Olá, gente. O que a gente vai fazer hoje? Um bolo de caneca. Por quê? Porque eu nunca mais comi bolo. E você tá com vontade? Sim. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Então, eu tô aqui em casa. Eu, meu filho, Paulinho, Clarinha, tá dormindo. Mas daqui a pouco a gente vai pra minha avó e nós vamos fazer outro vídeo, né, mamãe? Vamos. Não, você vai sozinha pra lá que eu não tô podendo descer a escada ainda, gente. Eu ainda tô no pós-parto, né, tô com os pontos ainda. E tá muito calor e eu moro em apartamento. Por mais que seja só um lance de escada, eu não posso ficar subindo e descendo, né, que é perigoso. Então, hoje é segunda-feira, dia 25 de janeiro. Mas hoje não tem lição. Hoje tem lição, sim. Por isso que certas pessoinhas vão pra casa da vovó. Mas hoje é domingo e domingo não tem lição. Não, é sim. Então, e hoje é segunda-feira e hoje é dia dele ir pra casa da vovó dele. E hoje, o domingo de caneca, a gente vai fazer os domingos de caneca. Então, a gente vai fazer um bolso de caneca com brigadeiro. Vamos fazer um bolso de posses com brigadeiro. Já tem um tempinho que ele vem pedindo bolo pra mim. Na verdade, da semana passada pra cá. Só que eu não consigo ainda fazer um bolo de verdade, né? Então, eu dei a opção da gente fazer bolinho de caneca. Vamos lá fazer, que é bem simplesinho de fazer. Dá pra você fazer aí com o seu filho no dia que você... Ou tirar com um pouquinho de ingrediente, ou então tiver com muita pressa de fazer alguma coisa. Ou tiver com preguiça. Porque esse bolinho é feito... Sabe onde, Paulinho? O quê? Além disso, é feito na caneca, é feito no micro-ondas. Tá aqui dormindo, ó. Que nem uma princesinha. É. Paulinho tá ali. Ali, gente, aquela folha ali é o meu planejamento. Vou fazer um vídeo só sobre isso, tá? Bem legal. E vamos lá. Vamos lá fazer o bolinho de caneca dele. Primeiro eu vou separar os ingredientes. O bolinho de caneca é super simples, Paulinho. É tudo de uma unidade. É uma colher só. Aqui já tem um ovo. Dentro da caneca a gente vai fazer. Agora pega uma colher de sopa de açúcar. Coloca mais. Mais. Isso, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Agora fecha. Pega ali a tampinha lá atrás. Fecha direitinho. E vamos misturar. Não, não. Agora coloca uma colher de sopa de nescau. Isso. Agora a mamãe vai colocar porque tá dentro do saco, tá? Segura assim pra mãe, ó. Segura assim pra mãe, por favor. Isso. Duas colheres de sopa de farinha de trigo. Uma. Segura pra mãe, segura pra mãe. Duas. Duas colheres de sopa de leite. Segura assim, ó. Segura aqui. Ó. Duas colheres de sopa. Não, ó. Presta atenção. De leite. Pronto. Coloca a colher lá dentro. Agora mexe. Mexe direitinho. Via, via, via. Mexe direitinho. Mais? Mexe mais. E aí vai mexendo. Mexe bastante, com força. Ó, gente, a gente teve que colocar mais uma colherinha de sopa de nescau, tá? Porque ficou muito branco, ficou feio. Agora a gente vai colocar uma colherinha de sobremesinha de fermento em pó. Mexe. Mexe bastante, que não pode ficar esses gruminhos de farinha, não. Exato. E quê? Porque senão, quando você come, vai ficar ruim, né? Ah, não. Que é o colher. Não. Ah, e outra, gente. A gente passou por uma colher, viu? Passamos por uma colher porque... É. Passamos pro garfo, quer dizer. Porque que a colher fica ruim de mexer. Isso. Mexe bastante nos cantinhos. Prontinho. Pronto, tá bom. Agora é três minutos no micro-ondas. E aí, a gente... É, mas você não vai levar pra tua avó? Vou. Ah, então tá bom. Três minutinhos no micro-ondas, gente. Um minuto foi o suficiente, hein? A cara da pessoa toda feliz. Aqui ficou todo cheio de pedacinho de farinha, né? Mas não tem problema, não, eu acho. Só pra ele comer, né, Paulinho? É, olha, eu sou o primeiro bolo da vida que tu fez sozinho, hein? Mas aí a gente vai... Quer fazer uma caldinha de chocolate? Pode jogar aí em cima? Quer? A caldinha de chocolate, gente, vai ser só leite com um pouquinho de nescau. E só. E aí a gente joga por cima e deixa ele bem molhadinho, tá bom? Ah, não, gente. Tem brigadeiro aqui em casa. Ó. Vamos colocar um pouquinho de brigadeiro. Só um pouquinho que eu quero comer. Um pouquinho. Tá bom. Vou derreter ele um pouquinho no micro-ondas. Ó, não resistiu, tá comendo um pouquinho do brigadeiro. E eu coloquei só umas três colherinhas dessa daqui e um pouquinho de leite pra poder derreter. No micro-ondas. Ó, já derreteu. Mexe aí, mexe. Que é seu... Não, porque essa colher é suja não, né? Mexe direitinho pra não cair. O bolinho dele. Não mexe. Tem que mexer direitinho. Triste. Agora coloca essa caldinha dentro do seu bolo. Com o potinho. É, coloca, levanta o potinho. Não, filho. Assim, ó. Deixa eu te ajudar. Espera aí. Assim, ó. Uou! Tá isso, isso. Eu já sei. Tá bom. Agora não tem como mais eu soltar. Espera aí. Uou! Ó, a gente colocou a caldinha. Agora vai colocar o granulado. Misericórdia, filho. Tá bom, tá bom. Filho! Pelo amor de Deus! Dá uma sacudida aí, que aí tem granulado pra três, Ida. E aí eu como canulado na mesa. Ó lá. Mostra pro pessoal como que ficou o sabão, ó. Comendo granulado. Cuidado que tá quente. Vamos cortar, vai que eu quero ver como que ficou por dentro. Espera aí. É, ficou bem assim, né, gente? Daquele jeito. Eu vou comer um pouquinho de granulado. Só faz tempo que eu não como. Espera aí, calma. É, gente. Enfim. Ficou desse jeitinho aí, que vocês estão vendo. Vê se ficou bom, filho. Espera aí. Ó. Tá um pouquinho quente ainda. Não tá quentão, não. Eu acho. Ficou bom? Eu posso comer um pouquinho de granulado. Pode. Ele é apaixonado por granulado. Já falei pra vocês, né, gente? E é isso. Fala pro pessoal. É isso. E final do vídeo. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo pra vocês. Desse coronavírus chato. Desse coronavírus chato. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.